Eu não sou de falar, só de fazer Tá contando vantagens antes de me conhecer Seguração daí, bebê, na cama a gente vai ter esse papo de prazer Maluca, pirada, que papo ali Eu vou botar, eu vou acertar, me diz Ela virando o olhinho e eu sou uma acertando Ela pedindo pra voltar e eu vou botar Ela virando o olhinho e eu sou uma acertando Ela pedindo pra voltar e eu vou botar Ela virando o olhinho e eu sou uma acertando Ela pedindo pra voltar e eu sou uma dança Votando, eu vou botando, eu vou botando, eu vou botando Eu vou botando, eu vou botando, eu vou botando Chácara e nós estamos juntos Ao vivo Eu não sou de falar, só de fazer Tá contando vantagens antes de me conhecer Seguração daí, bebê, na cama a gente vai ter esse papo de prazer Maluca, pirada, que papo ali Ela virando o olhinho e eu sou uma acertando Ela pedindo pra voltar e eu vou botar Ela virando o olhinho e eu sou uma acertando Ela pedindo pra voltar e eu vou botar Eu vou botar, eu vou botando, eu vou botar Ele é o som, ele é o som, peça a bojão Não grava o novo e voce em Campo Grande do Piauí Vai no solinho do GB Ao vivo CGP Bora pra cima, minha galera Vamos dançar muito piseiro Pastor Lino, abração Chácara Lino, pousada Lino, abraço Tamo junto, beleza? Vamos nessa O que? Ao vivo E vai no batidão Era eu e a canicas e ela gritando E o que? Puta que pariu Agora não toca Trabalha que calma amor Fica tranquilinha Tava com a galera Só estou vendo a geladinha Já que calma amor Relaxa o coração Só tinha macho Deixando em confusão Ao vivo Só bebendo no meio do mundo Brasileiro comigo Rebrando no retorno Sergêio, batidão Chá, mexida Tava Pesa, tava 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 Rebrando no Só bebendo no Só bebendo no Mundo Assim Ou Comigo 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 Chá, mexida Quero E Era eu entrando em casa e ela gritando Puta que pariu, agora eu tô trabalhando Olha que calma amor, fica tranquila Tá com a galera só comendo a geladinha Olha que calma amor, relaxa o coração Só te amassou, deixa de confusão E a cachorra, um sapato, um anguete, vaca, pô Só bebendo meu, só bebendo meu, só bebendo meu Brasília comigo, eu vou tomar Puxa de xí E a cachorra, um sapato, um anguete, vaca, pô Só bebendo meu, só bebendo meu, só bebendo meu E a chorra comigo, eu vou tomar Puxa de xí E a cachorra, um sapato, um anguete, vaca, põe uma batida do GV Chamou É mais sucesso Pega da ao vivo Vai no batida Vamo lá Já que tu prefere o pacadão Te trouxe na base certa que não rola vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer maluca que se acha um malvadão Já que tu prefere o pacadão Te trouxe na base certa que não tem vacilão Vamo E pra qualquer maluca que se acha malvadão O Brunato já falou pra pensar O automático quando tu remete sem parar O da balança e você não consegue mais parar O Brunato já falou pra pensar O automático quando tu remete sem parar O da balança e você não consegue mais parar Ao vivo Sérgio Martina Já que tu adora o pacadão Te trouxe na base certa que não tem vacilão Ela não entrega o coração Ela não entrega o coração Pra qualquer maluca que se acha malvadão O Brunato já falou pra pensar O automático quando tu remete sem parar O da balança e você não consegue mais parar Ao vivo O Brunato já falou pra pensar O automático quando tu remete sem parar O da balança e você não consegue mais parar Mas Pega o lado de vocês Alvivo Bora fazer mais sucesso pra tomar curtinho Vamos lá Quando o sol chegar Venha me encontrar Seu sorriso e tudo que eu preciso Sergi a batidão Vou me entregar Seu sorriso e tudo que eu preciso Olha que quando o sol vai lá Tu venha me encontrar A farra começou e não fez renda pra rolar O sol só chegou Tu pode vir pra cá Ela está alinhando a fogueira E chama as gata pra dançar Aumenta o paredão Ela desce o rabetão E quando toca o piseirão Elas vêm até o jão Novinha, safadinha Tudo tá perdendo a linha E vem com o GP Que é forma todo dia Ao vivo Colocando a calça Somos juntos O parcerão Martins Uma missão Volta a tração Tchau Olha que quando o sol vai Tu vem me encontrar A farra começou e o piseirão vai rolar O São João chegou Tu pode vir pra cá e botar a linha Na bogeira e deixar mais gata pra dançar Aumenta o paredão E desce o rabetão Quando toca o piseirão Elas vêm até o jão Novinha, safadinha Tudo tá perdendo a linha E vem com o partidão Que é farra todo dia Quem já sofreu por amor Faz barulho aí pra mim Quem não superou aquele amor? Vamos lá! E já aqui a gente chegou no ponto Do ponto final E você diz que não sente mais nada Vou respeitar a sua decisão Só não vem pedir Pra eu não ficar mal Não vou tentar segurar minhas lágrimas Eu não contam o meu coração Já que você prefere ficar avisado Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te falando de verdade Assiste o meu pedido comigo Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai te bailar com as suas emboadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Seguro o dedo no celular Vai na igreja E eu te superar E já que a gente chegou no ponto final E você disse que não sentiu mais nada Vou respeitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minhas lágrimas Eu não contoro o meu coração E já que prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso, amor Vou te informar de verdade Aceite o meu pedido como amigo Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar na sua celulada Porque meu coração ainda é seu Não, 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 não faço nada Seguro o dedo nesse celular Vai devagar na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar na sua celulada Porque meu coração ainda é seu Não, não, não faço nada Seguro o dedo nesse celular Vai devagar na minha frente, pelo amor de Deus Seu vivo E saia no palco E saia no palco Por falar mal de mim pra vários amigos meus Falar mal de mim pra vários amigos meus Por ficar entre o pinão pra os que eu comeu Por ficar entre os pinão pra os que eu comeu Pode falar, pode falar Mas fala a verdade que até hoje tu me dá Pode falar, pode falar Pode falar, mas fala a verdade que até hoje Olha que beijinho da luz Puxar meu cabelo Puxar meu cabelo Puxar meu cabelo Puxar meu jeitão Puxar meu cabelo Puxar meu cabelo Puxar meu cabelo Puxar meu cabelo Olha que vai no batidão Se ajei a batidão Ao vivo Olha aqui é pra balançar E fala mal de mim pra vários amigos meus E ficar entre o pinão pra vários amigos meus Por ficar entre os pinão no prato que eu comeu Por ficar entre os pinão no prato que eu comeu E diz Pode falar, pode falar Mas fala a verdade que até hoje tu me dá Pode falar, pode falar E falar a verdade que até hoje Puxar meu cabelo Puxar meu cabelo Puxar minha roupa Mas vem do sozinho Aquele jeitão Eu disse Bebe, bebe, bebe Beijinho na boca Puxar meu cabelo Puxar minha roupa Mas vem do sozinho Aquele jeitão Mas na verdade é que tu não vai Que eu te ver Ao vivo Vai aqui, vai no batidão Olha minha galera Quem gostou faz barulhar Tem mais sucesso E ela tá soltinha Volta na quebada E rebolando a raba Essa linda sensação Com essa amiguinha Tu rebolindo para Aquele jeitão Aquele jeitão Já chega de tensão E ela tá boidinha Brota na quebada E rebolando a raba Essa linda sensação As amiguinhas Rebolindo para Aquele jeitão Aquele jeitão Já chega de tensão Ao vivo 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 O meu parceiro O que for no máximo O rei do celular Tá me junto E ela tá soltinha Brotando na quebada Rebolando a raba Essa linda sensação Com essa amiguinha E rebolindo para Ela e o som Tão botando pressão Aí na frente E a linda Soltinha E a linda Na da era Lá 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 Barraba Essa gata Sensação Meu parceiro Lindo O rei O rei Chacralina A melhor do Brasil Música 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 Amém.